Vamos ficar de pé para a gente conhecer o nosso visitante, para a gente estar apresentando as pessoas que nos visitam, né? Você que vem compartilhar conosco dessa festa ali, dessa festa no Vida, quero agradecer, desde já, a presença dos pastores aqui, né? Os segureiros, os servos do Senhor, temos pastores também, também da congregação, vamos dizer, é para a gente, mas Deus abençoe, a vida de todos vocês, tá? A casa é de todos nós, né irmão? A casa é do Senhor, né? Todo mundo é bem-vindo, a casa é do Senhor. Temos aquela zona aqui do bom resultado, a Deus abençoe, os irmãos, o pastor do universo, né? Temos aquela zona aqui do cartão, o sacramento, pode ensinar os ingredientes, que devem usar o bom resultado, o bom resultado, né? Temos uma gente com a gente ali, tem uma grande grandeza, a gente com a gente ali, Deus abençoe, o pessoal do cartão, Cadê os conferências? Tem seus presentes, Deus abençoe, né? Cadê o pessoal do pastor Abraão? A minha equipe lá, a gente falou, qual é o profissiano? Opa! Que bênção, que Deus abençoe, né? Os irmãos da igreja, se lê, Deus abençoe, o pico d'água, Ele, a bênção da igreja, Deus abençoe, também, o pastor ali, com a igreja, Deus abençoe, tá? Então, a igreja batista, o pastor Marzinho, quem é o menino? Não tem ela, né? Quem tem mais igrejas aí? Deus abençoe, né, gente? Então, se você está voltando aqui, né? Deus abençoe o pessoal do céu azul, tá? Você vai dizer assim? Você aqui fica bem suado, né? Amém? Agora, igreja, vamos dar um bem-vindo a todas as pessoas visitantes, as pessoas que se encontram aqui, vamos dizer, igreja, de pico d'água, vamos dizer? Sois? Bem-vindo, em nome de Jesus! Mais uma vez, sois? Sois, bem-vindo, em nome de Jesus! Irmãos, ainda de pé, nós vamos convidar aqui a equipe dos irmãos da igreja batista, do pastor Abraão, que está na vida nessa aqui do nosso irmão, o pastor Abraão, o pastor Abraão, o pastor Abraão, o pastor Abraão está representando aqui a igreja juntamente com a igreja. Quando eles vêm aqui para louvar, prestem atenção, nós vamos adorar o Senhor agora, né, com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, né? Os irmãos sabem que as ofertas e os dízimos fazem parte também do culto, né? E eu até acho que as pessoas precisavam de vir ofertar dando glória a Deus.